Vamos todos começar a remar! Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo, é um sonho para mim Nós somos formas! Você nos vê em todo lado Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça Tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho Ficou ao rir de sua desgraça Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, não papai Os cheixos gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Amassou quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Amassou três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Amassou dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Amassou um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Olha pra ele dormindo O sol nasceu e já é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O sino está tocando O sino está tocando Ding ding dong Ding ding dong Está dormindo Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O carro está cantando O carro está cantando Coca-ca-doodle-doo Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa É, né, né